Taradão, taradão, taradão Carequinha convocou, só vai vir mina bacana O Biel desenrolou, levanto levar pra cama Americano taradão, hoje vai rolar besteira Usei três moleque bom, putaria a noite inteira Tem o queixo bababá, novinha fica à vontade Não se esqueça do velho, é o bolo, dois celebridades Não se esqueceram da antiga, volta o tempo do crel Só não pode se esquecer, é da suíte do papel Carequinha convocou, só vai vir mina bacana O Biel desenrolou, levanto levar pra cama Americano taradão, hoje vai rolar besteira O G3 moleque bom, putaria a noite inteira Tem o queixo bababá, novinha fica à vontade Não se esqueça do velho, é o bolo, dois celebridades Não se esqueceram da antiga, volta o tempo do crel Só não pode se esquecer, é da suíte do papel É da suíte, da suíte, da suíte do papel Tá suíte, da suíte do papel Tá suíte do papel